1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... E aí, galerinha do meu canal, tô aqui com as mesmas convidadas de sempre. E a senhora é uma criança? Agora vamos começar, vamos tirar a empobar pra ver quem vai começar comprando o biquíni. Você até é ímpar. Quem é ímpar é tu, é a primeira. Agora fala ali alto, porque ninguém tá entendendo vocês falando nada aqui, minha mulher. Ela só fala isso, né? Tem jeito, né? Tem jeito, não. Vai, escolhe teu biquíni. Tem jeito pra tudo, meu amor, só tem jeito pra mão, né? Não é pra mão da tua mão. Ah, esse tava uma coisa bem bonita, né? Isso aí tá. Agora eu ia... Não, mas é maior, a parquinha é estourada. Estourada. É porque eu tô falando de sei quantas erradas, eu tô falando baixo também. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... E aí, galerinha do meu canal, tô aqui com a mesma convidada de sempre. E uma novata. Eita, a frase da Camilinha, né? É, a Camila. A Camila não vem mais hoje, né, meu amor? Será que a mulher vai deixar? E tu pra mim é um atraso na loja, porque já tô infantil, viu? Mas você era uma criança? Coragem. Coitada das crianças, tão chorando agora, viu? Vai, mulher, vem poupar pra ver quem vai ser a primeira. Ímpar. Tá. Assim que é ímpar, tu ganhou, tu é a primeira. Gente, eu tenho de novo, porque é a primeira, sai do mesmo, né? É igual que eu falo, cara, porque aí eu não vou dar pra você escutar, que eu tô com a senhora. Fala mais rápido, daqui eu não te escuta. Um camarote? Que camarote? Tu tá aí, não chato. Não. Não. Não gostou, não? Não, eu quero uma coisa mais close, eu quero uma coisa mais unida. Assim, tá muito bem na frente. Olha o que, ó. Tá lindo. Tá bonito, mas não tem isso aqui. Vai pra quem é estourada. Quem é estourada? Ai, que lindinho. Tá feliz, tá feliz. Gostou, viu? Ai, é lindo. Vai provar, vai pra nós ver. Vai. Ai, é lindo. Lindo, lindo, lindo. É lindo. É lindo. É lindinho. Olha, nem chegou a tua vez, escolhido. Tu já tá escolhendo o biquíni, mulher. Claro, eu tô fazendo a minha seleção, né? Meu Deus. Cadê? Deixa eu ver aí, como é que ficou. Ih, olha, eu gostei. Tu gostou desse, né? Eu gostei. Mas eu quero ver o outro, né? Vai lá, pega, viu? Gente, você gostou, porque tu não levou isso. Tô nem quer mais outro. Não, eu quero ver o outro. Mas vai ficar aí, né? Porque esse eu não tô com roupinha, né? Deu ver, mas eu vou vestir. Mas, hoje, se eu tô gostando, você não gostar também. Tô nem aí. Não me esquece aí, que eu tô lá gritando, que, ó. A pessoa vai dar um pouco calor, já. Aí, não sei o que, amarro, quer que a pessoa vá baixo? Não, não. Vou falar assim, agora. Bota a máscara em cima do nariz. Eu sou igual demais. Qual mais de qual? É, eu gostei desse, gostei desse, gostei desse desse. Mas esse foi igual, né? O que tu acha? O primeiro ou o segundo? Eu achei bem nenhum, né? Que ela não fica bem. Eu não. Eu achei mais bonito esse. É sério, então, né? Eu também achei bonito esse, mas você tem que ver o qual você tem sempre melhor. Então, vai no outro, né? Porque você vai assistir tudo. Eita, tem um igual de Camilinha. Olha, esse é o mesmo desse? Não, mas deixa eu assistir essa. Porque é a topa, não gostei. Eu tenho uma coisa de plantação. Isso, só porque falou que era de Camilinha, ela já foi buscar o de Camilinha. Não tem jeito, não? É, tu já rodeou a rodeou ontem aqui, pelo que tu gosta. Eu achei bonito. O gol ficou mais bonito. Eu achei bonito o segundo, só que você e eu já vi que tá mais confortável com o primeiro. Oxi! Então, o primeiro vai ser escolhido, que é o que você se sente bem, ou o que você se sente. Não, eu não sou obrigada a escolher o que os outros daqui. Porque tem que ter opinião própria, ele ficou bom, mas você não tá se sentindo bem. Eu não gostei, eu não gostei. Então, não queira colocar... Não, eu não gostei. Júlia, a primeira tem opinião própria, né, Júlia? Eu não gostei muito desse, eu gostei muito de comer, entendeu? Bem, eu levo esse. Eu achei bonito, se eu fosse ser levado lá. Meu, tu também acha bonito? Fica aí. É, tu tá querendo necessidade comigo, né? Não, mulher, vou garantir que você escolha o que você se sente melhor. Não, é que não é essa. Esse daqui não é de volta também. Esse aí também que tá vestido. Ah, não sei. É, Paola, não é coisa. Não, não sei. Então, ela escolheu esse, gente, e é isso. Arrasta pra cima que é... Sucesso. Sucesso! 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 Sucesso!